Jesus foi batizado neste rio, o Rio Jordão. Eu sei que você no Brasil também gostaria de viver o privilégio que milhões de pessoas do mundo inteiro usufruem ao virem para cá e receberem o batismo nas águas. Mas olha só, nós vamos levar um pouquinho do Rio Jordão para você no Brasil e para você em Portugal e vamos misturar com as águas do Brasil para você sentir o gostinho deste rio sagrado. Vamos lá, pastores, vamos lá. Olha aqui, vamos levar isso aqui para o Brasil, tá bom? Vamos encher bastante garrafinhas desta e levar para o Brasil para misturar com as águas do nosso país. E o povo brasileiro pelo menos vai ter uma partícula uma partícula do rio mais sagrado da terra, o rio em que Jesus foi batizado. Vê se você desce as águas agora, tá? Neste próximo batismo. Deus te abençoe grandemente. Vamos lá. E viva o Senhor Jesus! Jesus!